Você que é do Mertal, você não perde por esperar. Daqui a pouquinho a galera do Armored Town estará aqui conosco. Falamos e cumprimos, porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Hoje é dia de rock, rapaziada. Hoje estamos recebendo aqui muitas palmas para eles, os nossos amigos do Armored Town. Valeu, vocês estão nervosos hoje, hein? Abriram o World Wars do Megazev. Culpa de vocês, mano. Então, por favor, alunciem o lançamento mundial da nova música. Stronger Together. Agora aqui no Conectados na Transamérica, sobe o som. A Conectados na Transamérica.